Bom dia pessoal, hoje é sexta-feira e eu já acordei faz horas, tava na cama enrolando, o Daniel ainda tá dormindo, o pai dele já saiu pra trabalhar e hoje é dia de lavar roupas, se Deus ajudar com o tempo né, mas hoje eu vou ter que lavar pelo menos um pouco hoje não vai ter escapatória e eu tenho que dar uma organizada na casa, lavar minha casa tá arrumada, é só passar um pano, varrer e passar pano e lavar o banheiro e organizar, tá? Então vamos lá comigo, primeiro tomar café Eu acabei de liberar um vídeo que já está lá no canal e o Danielzinho ainda está dormindo Nem dá pra ver Tá dormindo ainda Gente, olha a bagunça da minha cozinha Olha isso, o que faz a cozinha, a casa ficar bagunçada? Olha isso Isso aqui faz a cozinha ficar a casa inteira bagunçada né Meu marido fez café Uhul E agora eu vou pegar uma xícara pra mim tomar café Vou pegar essa aqui que o Elito me deu Meu marido me deu lá de Porto Seguro Mamãe, você é Os... Porto Seguro Meu Saiu a outra letrinha Então eu vou tomar um café E depois começar a arrumar essa bagunça porque hoje eu vou ter que lavar roupa Vamos ver como que tá o tempo lá fora Porque... Ai gente, esse negócio de lema de lavar roupa Olha o tempo Hum... Tá bem? Ó, tá vendo lá? Não tá muito legal não, mas... Não sei o que vai ser de mim se eu não lavar esse monte de roupa, meninas Olha isso, cara Eu tenho muita roupa Por que que a imagem ficou escura? Peraí Nossa, a imagem tinha ficado escurona É, e eu tenho tudo isso aqui pra lavar, ó Então eu tenho que lavar pelo menos um pouco E aqui eu não tenho espaço, sabe? Então fica muito ruim isso Então eu vou tomar um café E vou começar a mexer o doce Porque hoje é sexta-feira E aí E aí Tchau, tchau Tchau, tchau 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 E as toalhas, lençóis, acho que um lençol e o resto é toalha. Tá tudo aqui pra mim lavar também, tá? Vamos ver se dá pra mim lavar tudo. Hoje a comida vai ser bem simples. Eu vou fazer essa banana frita. A banana da terra frita. Já fiz o arroz. E agora eu vou fazer o empanado pro Daniel. Porque ele vai comer agora. E eu já coloquei a gordura lá pra esquentar. E eu vou fazer a banana pra mim pro Hélio. Porque o Daniel não come banana. Também. Daí eu vou fritar a banana pra gente. E depois eu vou fazer esquentar o feijão. E empanado também. Ou ovo. Hoje vai ser bem simples. Porque o Hélio tá na câmera e ele não quer passar no mercado. Se não quer passar. Se não quer passar, então vai comer o que tem. Então hoje eu não vou fazer nada de diferente. Só essa bananinha aqui. Arroz, feijão e ovo ou empanado. Tá ok? Então hoje vai ser bem simples. Mesmo porque eu tô lavando roupa. Tô limpando casa. Não vou fazer nada elaborado. Coisa bem simples. E o Daniel, ele já fez a tarefinha. Eu ajudei ele a fazer a tarefinha dele. E eu tô lavando roupa. Ainda falta muito ainda. E o tempo lá fora não tá ajudando. Mas eu vou ter que lavar assim mesmo. Nem que eu estenda um pouco hoje e um pouco amanhã. Porque ai, ficar adiando lavar roupa é um saco. Né? Então eu vou fritar essa banana. Bom, eu já bati tudo. As roupas agora eu vou lá estender. Falta só esse pouquinho aqui e os tapetes. E... Falta toalha e um lençol. Tá? E tá batendo o restante lá. E eu vou lá estender essas roupas aqui agora. Então menina, eu estendi toda a roupa. E ó, eu estendi um pouco aqui e tá terminando de bater os tapetes. E o Elito já foi pro serviço. Acabou de ir. Daniel foi pra escola. Eu já varri toda a casa. Enquanto eu esperava as roupas bater. E eu já varri toda a casa. E o quartinho do Daniel também. Tem que limpar. E agora eu vou lavar o banheiro. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. E aí E aí Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. 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 roupa só esse aqui, tá? E agora os calçados do meu marido eu já limpei e... e agora, meninas, eu fecho essa porta do fundo, eu tenho que jogar aquele lixo fora. Mas quando eu for buscar o Daniel, eu jogo porque eu tranco essa porta aqui, porque como eu fico sozinha e não sei se vocês escutaram os barulhos aqui, mas os caras ficam... tem uma casa ali que eles estão construindo, reformando, algo assim. Aí eles estão lá, entendeu? Então, às vezes eu olho lá pra cima, eles estão lá em cima arrumando o teto. E daí eu tenho medo, então eu tranco a porta. Eu sempre fui assim. A porta de lá também sempre fica trancada, nunca fica aberta. E aqui ainda falta... eu enchi as garrafas e o chão eu lavei, joguei uma água aqui, coloquei esse tapete, porque o outro eu lavei, tá? E agora, ó, falta só esse lençol pra mim estender e aqui já tá tudo limpo aqui também. E falta só descer as coisas. E detalhe, a chuva está vindo, porque estou escutando barulho de trovão, então eu vou lá recolher o que já tá seco, ó, esses aqui já estão tudo seco pra mim dobrar depois. E eu vou lá recolher um pouco de roupa e depois descansar. Meninas, eu tô mega cansada hoje. Nossa Senhora, eu tô com muita dor nas minhas costas. Também resolvo fazer tudo de um dia só, né? Mas eu não aguento ficar sem limpar a casa. Agora é 3h15, eu vou lá recolher a roupa antes que choque. Eu só tenho esse espaço aqui pra estender roupa. Ó, tanto que cabe. Bem pouquinho a roupa, tá vendo, ó? Ó, só tenho esse espaço. E esse aqui é a minha bicicleta. E daí o que eu fiz? Eu recolhi o que tava seco, ó. Recolhi o que tava seco e eu vou tirar as camisas do hélite e já vou colocar no cabite. Meninas, agora eu acabei de almoçar, porque eu sou assim. Eu só almoço depois que eu termino todo. do meu serviço, tá? Porque se eu sentar, eu descanso. Então, acabou. Então, assim, eu sempre fui assim. Depois que eu termino o meu serviço todo, aí que eu vou almoçar, porque daí eu paro. Então, agora que eu tô no computador, eu tô assistindo o vídeo da... deixa eu mostrar pra você. Camila Cabral. Do vício feminino. Camila Cabral. É. Aqui. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Tô assistindo o vídeo dela, da Camila Cabral. E... eu ainda tenho que dobrar toda aquela roupa pra guardar. Mas antes eu tô tomando o meu café. Almocei. Tomei um gole de água aí tomando café. Sempre faço assim. Depois que eu almoço, eu tomo café. Daí eu vou... agora são 3h35. Daí eu vou ter... eu vou guardar as camisas. Só as camisas. Depois eu termino de guardar o resto. Porque as camisas pra não amassar. E daí eu vou tomar banho e fazer a minha unha. Até da hora de eu ir buscar o Daniel na escolinha. Se der pra mim ir. Porque, ó. Já está com cara de chuva. Tá ventando. E daí, se não, eu vou pedir pra madrinha dele buscar ele. Tá? A madrinha dele mora aqui na frente da minha casa. E... como ela tem a firma aqui, então... Ela vai de carro buscar ele pra mim. Tá? Então, eu vou ficando por aqui. Depois eu volto pra falar mais com vocês. Depois que eu tomo banho. Tá bom? Bom, meninas. Acabei de tomar banho. E agora são 4... Opa. 4h11. E... Não vai dar tempo de eu começar a tirar... Fazer a unha. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou tirar o esmalte do pé e da mão. E na hora que eu for buscar... Até... Vou mexendo. Tirando cutícula. Até a hora que dá o horário de eu ir buscar o Danielzinho. Daí eu vou tirando cutícula. E na hora que chegar o horário dele, eu vou lá, busco ele. E depois eu termino. Né? Então, agora eu vim aqui pra sala. E liguei o notebook. Que hoje o Hélio tudo deixou pra mim usar. Porque na câmera hoje vai ser bem rápido. Então, ele deixou. E eu vou entrar aqui no meus... Nas minhas redes sociais. E... Cuidar das minhas unhas, que tá horrível. Depois de lavar toda a roupa. Gente, eu consegui lavar tudo a roupa. E nem acredito. Quase na hora de buscar o Daniel. E eu vou passar esse... Negócio aqui de pentear o cabelo, defesante. E vou... Partir buscar o Daniel, né? Ainda bem que não está chovendo. E agora eu vou desembaraçar esse cabelo. Olha. Tá passando o Rei do Gado e eu estava assistindo. Ô, novela boa, né? Gente do céu, essa novela é a melhor novela que eu já assisti na minha vida. Quando eu era criança, eu assistia a ela. Eu lembro até hoje dessa novela. Muito boa essa novela. Gente, meu cabelo ainda continua caindo da raiz. Ele não tá quebrando. Ele está caindo. E eu queria retocar minha raiz, mas não posso ainda. Porque ele está caindo bastante ainda. E eu ia colocar... Eu ia comprar o óleo de rícino. Acho que é assim que fala. Pra mim fazer uma equitação nele. Só que eu acabei esquecendo. Acabei esquecendo não. Hoje nem tive tempo, né? Lavei bastante roupa. Até que eu não tinha tanta roupa. Eu achei que ia ter mais. Mas não. Foi bem rapidão. Eu lavei. Eu só demorei pra limpar a casa. Porque eu estava esperando o Daniel ir pra escola. Pra poder limpar o chão. Por causa que... Não posso ficar varrendo casa na frente dele. Por causa da renite dele. Levanta pó, essas coisas. Aí o pediatra dele falou pra mim fazer essas coisas quando ele estiver na escolinha. Aí eu demorei bastante pra só limpar a casa e lavar o banheiro. Mas o resto foi rápido a roupa. E agora só ficou aquela ali do fundo ali. Pra... Eu vou fazer esse protetor aqui da Nive. Gente, esse protetor é muito bom, ó. Ele é muito bom. Da Nive. Gosto muito desse protetor. Meu rosto tá bem vermelho. Porque eu tomei banho na água morna. Aí o rosto fica todo vermelho. Ó. Eu passo no rosto só nas mãos, assim. Porque como eu vou de bicicleta, né. E agora eu vou passar esse... Deixa eu ver se tá aqui. Tá. Gente, eu tô adorando usar esse aqui, ó. Lip balm. Tô adorando. Tô. Porque... Meus lábios é muito ressecados. Muito mesmo. Eu tenho que usar até a noite pra dormir. E... Eu... Meus lábios é muito ressecado. Muito mesmo. Minha pele em si é ressecada. Nossa, acabou meu olhinho. Acho que deve ter derramado em algum lugar. Porque tava... Tinha até bastante. Deve ter derramado. Bom, e agora eu vou lá buscar o Daniel. E depois eu volto pra falar com vocês. Partiu. Olha quem chegou de coração na bochecha. Ai, cansei. Vocês acreditam que eu saí lá fora? Tava chuviscando. Chuviscando. Tive que levar sombrinha pro Daniel. Tô dando uma montação e isso. O que que tem aí, filho? Vamos ver. Sua roupa de piscina. Sua agenda. Vamos ver. Ai, meu Deus. Olha só. Bom final de semana. Tirei até aguardando para reunião de amanhã. Reunião pleno sábado. Vocês acreditam? Reunião amanhã, tá? Hoje você vai na escola. Tá. Das 7 horas, 15 minutos. Amanhã. Até 9 horas. Oi, filho. Hoje você vai na escola. Tá, mamãe vai. Reunião pleno sábado. Ninguém merece, né? Mas vamos lá. Faz parte. Vai, filho. O que você vai atrapalhando na mochila? Caderninho de tarefa. Vamos ver. Outra tarefa. Ó, tarefinho de ontem. E a tarefa de hoje. O que vocês vão fazer? Filho, o que que é isso? Para com isso, meu filho. Você vai se machucar. Tira a sua fita daí. Cadê a surpresa que você falou que tinha para o seu pai? Cadê? Ah, é o coraçãozinho no rosto dele. Vem aqui, deixa eu ver. Deixa eu mostrar aqui. Olha aqui o meu ajudante de encher a garrafinha dele. Né, filho? Ele adora encher as garrafinhas para a mamãe, né, filho? Ele é meu ajudante. Meu pequeno ajudante. Ele enche e a mamãe guarda, né, filho? Essa água está geladinha. Pode beber. Olha, já encheu duas. Falta mais duas, né, filho? Olha que fofa. Essa lixa que eu comprei é da marca Rica. Olha só. Lixa de unha profissional. Dupla face. Ela é muito boa, essa lixa, para lixar. Ó, eu já tirei a cutícula. Falta tirar só esse corinho aqui, ó. Tá vendo? Eu já tirei. Eu vou dar uma lixada na minha unha, que tá muito grande. E essa daqui, ó. Ela meio que quebrou. Nossa, o que que é isso na minha unha? Ah. Ó, ela meio que quebrou. Essa aqui, tá vendo? Tá mais curta. Eu vou dar uma lixada, porque tá muito comprida. Não sei o que que é esse trem azul na minha mão. Enfim, deixa eu... Olha como que ficou os vidros, gente. Olha que coisa mais linda. Olha a tampa. Ó. Embaixo. E eu passei aquele glitter nele. Olha só como ficou lindo. Pra você dar de presente pra alguém. Pra pôr balinha na mesa. Agora o que vocês quiserem. Esse aqui, eu amei esse aqui. Olha só que lindo. A estampa em cima, só coloquei em cima. Deixei aqui na... Ao redor branco mesmo. E ele ficou muito fofo esse aqui. Olha, eu amei esse aqui. Vou fazer um desse pra mim. E esse daqui também apaixonado por essa estampa. Olha só que lindo. Ficou muito lindo esse aqui. E o formato desse vidro é que veio... Ai, deixa eu lembrar o que que veio nele mesmo. É... Ai, meu Deus. Como que é? Ah, pepino. É muito lindo esse aqui. Eu já tenho outro dele pra mim fazer. E ficou muito lindo, né? Eu adorei. Ó. Eu passei brilho. Fica bem legal. Então eu fiz esses três aqui. Um pra dar pro... Pra pessoa que me deu o vidro. Esse aqui pra mim dá pra Liana. Que me deu o presente em John de ontem. Que eu mostrei pra vocês. E esse aqui é um. Eu não sei qual que eu dou pra Liana ainda. Dois vou escolher. Porque eu gostei mais desse e desse. E daí eu vou dar um desses dois pra Liana colocar a balinha na mesa dela. Onde ela trabalha na gazeta. Então ela tem a mesa e ela coloca a balinha. Ou pode levar pra casa, né? Também. E daí eu vou dar um pra minha mãe. É um pro pessoal que me deu o vidro. Um pra Liana e um pra minha mãe. Né? E depois eu quero fazer uns pra minhas tias também. Quero fazer pra elas assim. Elas vão amar. E esse aqui ficou muito lindo o brilho dele. Olha. Esse aqui eu amei. Pra pôr na cozinha. Pra você pôr as coisas. Fica muito legal. Então é isso. É... Ficou bem legal. E eu passei uma mão de cola, né? Pra... Ficar bem... Pra... Não pegar poeira, né? Você pode passar verniz. Mas eu só passei a mão de cola que é ótimo. Então ficou lindo. Então meninas, eu vou encerrar o vlog por aqui hoje. Porque a minha sexta-feira foi assim. Hoje lavar roupa, limpei casa. Lavei banheiro. E amanhã eu tenho reunião na escolinha do Daniel. Das 7h15 às 9h da manhã. Então lá pras 8h eu vou lá. E eu vou... E amanhã o Hélito tá de plantão. Trabalhando. Quero pão. Tá, filha. Espera um pouquinho. Porque aí ele vai tá de plantão. Então eu vou ter que ou levar o Daniel. Ou ver se a madrinha dele já tiver acordado e deixar com ela, né? Porque reunião, se eu levar ele, não vou prestar atenção em nada, né? Porque ele vai querer correr pra lá e pra cá. Então não sei ainda como que eu vou fazer. E daí... Olha como meu cabelo tá bonito. Ó, lavei ele, ó. Ele tá bem legal. Tá meio úmido ainda. E... Então, nós jantamos. Ficamos assistindo TV, né? Como sempre. O Hélito chegou mais cedo hoje. Nem foi pra academia. Ele foi no outro serviço dele, na Câmara à noite. E o Daniel tava assistindo desenho, como sempre. E, gente, eu vou ter que tirar um pouco do Daniel. Porque aqui a gente... Eu tô querendo colocar TV a cabo. Por quê? Pra Daniel sair da frente do computador. Porque ele fica assistindo desenho assim, sabe? E é muito perto. Eu sei que é muito perto. Mas... Eu tô vendo com meu marido pra ele colocar. Porque a gente tem a NET. Da NET. E daí ela também... Hoje ela tá com TV, né? TV por assinatura. E eu acho que eu vou colocar pra mim poder tirar ele um pouco da frente do computador. Porque aí na TV ele vai assistir lá do sofá, né? Então não vai ficar muito perto. E eu vou... Nós vamos ver isso aí. Ai, minha unha, ó. Eu pintei dessa cor aqui, ó. Eu amo esse esmalte. E eu peguei pra vocês verem, mas eu não sei nem onde coloquei. Deixa eu ver se tá aqui. Tá aqui. Aqui, ó. É esse daqui. Da Risqué. Vermelhos. É... Deixa eu ver o nome. Possessão Rosa. Possessão Rosa. Gente, esse esmalte aqui. Eu amo essa cor. Olha que lindo. Eu amo essa cor. Ele tá bem usando essa cor, né? Ele já tem que comprar outro pra mim. Porque ele tá acabando. Meninas. Quer dar boa noite pra elas? Não. Meninas. A mamãe tá demorando. A mamãe tá demorando. Então é isso. Até mais, tá? E se você estiver gostando, me falem, tá? Se não, também me falem também, tá ok? Então, beijinho pra vocês e até a próxima.